Olá senhores, estamos exatamente aqui na residência Sérgio Machado, mais precisamente na cozinha do mesmo Recebendo mais uma vez aqui com muita honra a presença, a visita, o carinho e a atenção do senhor Benedito O maior cozinheiro do Brasil, que desta frente está fazendo um suco aqui para nós Seu Benedito, boa tarde, tudo bem? Tudo legal? Ah, tudo legal Seu Benedito, isso é suco, o que é seu Benedito? É, laranja e abacaxi Laranja com abacaxi? É Justamente no dia do aniversário da Foz Machado, em 11 de novembro de 2022 Beleza pura, rocha o nosso, seu Benedito Amém Aí senhoras e senhores, seu Benedito fazendo suco de abacaxi com laranja Para nós tomarmos após a nossa refeição aqui, exatamente no dia do nosso aniversário Após o aniversário desse tempo Amém É bom demais, rapaz, recebendo visita de amigos, presentes É muito bacana, é muito legal Só podemos dizer valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana, por mais um suco legal E laranja e abacaxi Laranja com abacaxi, feito pelo seu Benedito Amém Na residência da mansão de Sérgio Machado No mais valeu Deus, valeu Jesus E tchau, tchau pessoal Coisa boa amizade É, é bom demais O melhor presente de Deus são os amigos e a natureza O universo em geral, tirando o que não presta, né Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau pessoal